Parabéns ao presidente da Magis, que com um trabalho competente conseguiu se reeleger. Parabéns também a todos os magistrados que lutam pela justiça capixaba. Mas agora vamos falar de economia e de turismo também. Mesmo com crise mundial, o Espírito Santo vem recebendo constantes investimentos e com isso os municípios precisam se preparar cada vez mais para atender as demandas dos turistas e dos empresários. E pensando nisso, o grupo Viver Bem lançou essa semana o projeto de empreendimento em Pedra Azul que vai fomentar ainda mais o turismo das montanhas capixabas. Em coletiva imprensa, o grupo Bem Viver anunciou o lançamento de um hotel e residencial em Pedra Azul que nasceu da necessidade de atender melhor os turistas das montanhas capixabas. E para falar um pouco mais sobre os impactos que vai ter nessa região, nós vamos conversar com o representante dos investidores do empreendimento, que é o Lucas Isotão. Lucas primeiro, fala para a gente quais são os pontos fortes e os pontos fracos da região ali de Pedra Azul. Olha, Pedra Azul hoje tem uma beleza natural até melhor do que Campos do Jordão, Gramado, Canela e outros destinos turísticos consagrados no Brasil. Agora, em termos de infraestrutura, nós estamos caminhando para nos consolidarmos. E qual que é o impacto financeiro que vocês querem dar ali naquela região? Esse empreendimento tem um VGV de 55 milhões, que é um dos maiores volumes de recursos e de negócios de toda a região das montanhas. Nós temos também uma geração de empregos muito forte, tanto de empregos diretos e indiretos, seja na construção ou seja na operação. Nós vamos estar consolidando todo o agroturismo local, até porque Venda Nova, uma cidade vizinha, colada, ela já é a capital nacional do agroturismo. E nós temos ainda todo o fortalecimento da região das montanhas, porque esse empreendimento é um hotel e residencial, no fundo um eco-resort, né, que tem todos os cuidados ambientais, que vai fazer com que nós tenhamos um pequeno meet center, ou seja, um centro de convenções mais reduzido, que vai fazer com que vários eventos corporativos vão ser efetuados nas montanhas capixabas. E para falar da construção desse empreendimento, nós vamos conversar com o diretor da Metron Engenharia, que é uma parceira do empreendimento ali em Pedra Azul, e vai falar para a gente como é que vai funcionar a mão de obra. Vocês vão utilizar mão de obra local ou mão de obra aqui da Grande Vitória? A nossa tentativa é contratar mão de obra local. A gente acredita que esse empreendimento vai admitir em torno de 150 operários, entre empregos diretos e indiretos. Como aquela região, a região tálico-germânica, a tendência de conseguirmos bons carpinteiros, um monte de obra local vai ser, acho que, muito boa. E mais ou menos, quanto tempo vai durar a obra? Quanto vocês pretendem entregar a obra pronta? Nossa expectativa de execução é de 24 meses. A obra iniciaria agora em julho de 2013 e concluiria em junho de 2015. É evidente que se a gente continuar com esse planejamento, é possível até que a gente consiga entregar até antes. Essa vai ser uma grande tentativa nossa.